Olá vamos flash voar imagens aéreas terceiro acesso de águas claras começou a terraplanagem já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos olha o terceiro acesso de águas claras a motoniveladora ali trabalhando que aqui bacana só trazendo terra que coisa hein que maravilha